O que é a sua vida? O que é a sua vida? Um grande momento. A vitória da UFC. Dê-nos o que é a emoção para você agora. Todas as vezes a gente só me ajudou. E a toda a equipe da América do Tapitinho também. Sou muito grato. A sensação é que eu não sei explicar para todo mundo. Estou muito feliz. Tenho muito mais que aprender ainda. Que evoluir. Que mostrar para vocês. Pessoal da UFC. Sou muito grato ao pessoal da UFC também. Estou chegando aí. Chegando para ficar. Então, sim. Estou extremamente feliz agora. Estou impressionado. Estou impressionado. O que eu tenho. Eu sei o que eu tenho para mudar. Meu treinamento. Eu tenho que dizer obrigado para minha família. Obrigado para minha família. Obrigado para minha família. Obrigado para minha América do Top Team. Para me tornar um melhor jogador. E eu sei que eu posso fazer muitas coisas mais para a UFC. Para essa companhia. E para minha família. Fica sobre a sensação aqui. Ficou diferente do que a primeira vez. Ficou uma mudança mental? Ficou uma mudança físico? Por que você conseguiu ganhar? Vem com a última vez. Qual os sentimentos que mudaram? Da primeira vez e da segunda vez. O que você sentiu? Agora você chegou, lutou, ganhou. E da outra vez você não teve uma estrela muito boa como você queria. Tinha alguma coisa mental te atrapalhando? Na verdade, eu acho que pesou um pouco a estrela. Era um som de criança. E aquilo me travou. Eu peguei a luta em três meses. Não estava bem treinado. Vim de um pé quebrado. Fiz uma ciência e tal. Fiz três áudios. Como todo brasileiro é guerreiro. E, cara, dessa vez não. Treinei bem. Estava bem centrado. Sabia que eu tinha que... Se fosse cinco áudios ali, eu aguentaria cinco áudios de porrada. Jiu-jitsu, noeste, onde eles quisessem. Lutei com um cara duro, dinâmico. Estou muito feliz hoje. São áudios tem respeito da galera inteira, né? É um cara brigador mesmo. E poder ganhar desse cara aqui na casa dele, para mim, é uma honra. Com todo respeito a ele. Sim, definitivamente, no meu debut, eu senti a pressão. Porque, como... Foi um sonho que veio para mim. Desde que eu era um sonho, eu era um sonho de lutar contra o UFC um dia. E então, eu tive uma chamada de notícias. Eu tive uma doença. Meu chão foi morto. Eu não tive muito tempo para recuperar. Mas foi minha oportunidade. Eu aceito a luta. Mas eu ainda estou luta como qualquer brasileiro. Eu não refiro a batalha. E eu venho lá. Mas essa vez, não. Essa vez, eu tenho tempo para fazer o meu campo. Eu venho aqui, para o United States, 24th, American Top Team. E eu peguei um cara duro. São Alves é um cara duro. Ele já mostrou o mundo todo o que ele é. E, definitivamente, eu peguei um cara como o Ian. Ele vai me dar mais confiança. E vai me dar mais confiança. Esse é o meu objetivo. O Sam ficou muito surpreso com a decisão. O Sam ficou um pouco surpreso com a decisão. O que você achou da decisão? Quando ele deu a vitória para você, ele ficou surpreso. O que você achou? Eu achei que a decisão estava correta. Eu lutei mais. Eu acho que eu sinto mais golpes nele. Consegui colocar ele para baixo. Ele ficava só no contra-golpe. E... Eu não estava surpreso com a vitória. Na minha mente, eu tenho certeza que eu ganhei. Quando o juiz falou o meu nome ali, o analista falou o meu nome. Eu tive que comemorar. Na minha mente, eu não estava surpreso. Eu estava convicto de que eu peguei ele. E eu ganhei o torno. Ele fez muito. Ele só tentou me matar com alguns pontos. Eu toquei ele mais. Eu tenho certeza que se vocês assistem, eu garantei que eu tenho mais pontos do que ele. E mais... mais mais limpa do que ele. Eu tomo ele uma vez. Eu toquei ele. Ele escapou. Ele não fez nada sobre mim. E o meu nome é que eu peguei ele no três rounds. Não há dúvida. O que é? 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 Agora, a última pergunta dele. Qual é a próxima pra você? Brasil? De repente, vai ver um evento aí no Brasil? Tem algum oponente na tua cabeça? O que você está pensando aí pra próxima? Cara, eu tô aí 100%. Tô pronto. No UFC Brasil, se quiser me colocar, tô pronto. Tô pronto. Tô em casa, né? Meu quintal, quem manda é eu. Então, aonde for o UFC aí que quiser me colocar, tô pronto. Tô pronto, quero lutar. E o oponente pode vir qualquer um, que eu vou estar preparado. Então, é, Eu vou te sentir怎麼樣. Eu vou te sentir mais em alma doіз ativo. Você agora teve duas decisões de volta para volta. Você acha que isso é apenas por causa da competição? Ou é algo que você mudou no seu treinamento? E eu vou para finalizar ou para não acaltear, né? Às vezes tem lutas que também do outro lado eu não tenho nenhum bobo e mais no UFC. Então essa luta tem que ter o máximo para entrar para finalizar. Com o cara duro, não funcionava, não com o cara de nome, como eu já falei. Então às vezes acontece, terminar por decisão. Isso aí eu não sei explicar. Para ser honesto, eu não sei como explicar isso. Eu sempre vou para matar, matar ou morrer. Eu sempre vou para terminar o meu treinamento. Mas no outro lado eu tenho um adversário também. Então é uma luta fácil. É um cara que já provou. O primeiro cara, o cara do que eu lutava. Eu não tinha muito tempo para me preparar. Então eu continuo fazendo o mesmo treinamento. Definitivamente eu aprendi dia por dia. Mas é apenas como uma luta. Eu tenho algumas luta que eu não posso terminar. Mas definitivamente a luta que eu tento terminar. E o meu último luta que eu tento terminar, também. Mas eu não consegui. E a última luta para mim. Outra pessoa que está fazendo grandes waves na divisão de heavyweight é obviamente Johnny Walker. Esse é um cara que você subiu e subiu. Você vê que ele crescer como ele tem. Você acha que isso te dá confiança? Você acha que você quer rematch? Eu sei que você não está chamando alguém especificamente. Mas como você acha que você subiu esse cara para um meteoric rise? Tem um carinha aí que está fazendo um maior sucesso agora na divisão. É um cara que você já bateu. Já finalizou ele. Entendeu? É lógico que eu não estou tentando botar um nome aí para fora. Mas já botando. De repente é uma possível luta aí. O que você acha? De repente ter um rematch? Dar a chance de ele ter um rematch com você? Já que é a derrota que ele tem? Então, como eu falei, estou pronto para qualquer um. Se o Johnny quiser lutar de novo, eu vou lutar com ele. E tenho certeza que vai ser outra vitória de novo. Vai ser outra finalização aí. E será uma luta boa. Como ele já perdeu uma vez para mim. Então, se ele quiser ir, Johnny Walker, estamos juntos aí. Como eu disse antes, eu não vou escolher um opponent. O que o UFC vai colocar em frente de mim, eu vou levar. Mas, você sabe, é uma boa ideia. Eu vou lutar com ele no tempo, e eu tenho certeza que eu posso lutar de novo. Eu definitivamente vou lutar de novo. E, Johnny Walker, se você ouvir, é o que é. Se o UFC quiser colocar a luta, eu vou lutar. Eu não vou escolher um opponent. É meu trabalho, e eu estou aqui para ficar. Legal. 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 Legal.